Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vim conversar com vocês, né, sobre... Gente, eu e meu cabelo, sempre com o meu cabelinho. Eu não pintei ele, tá branquinho. Gente, eu vim conversar com vocês sobre um assunto sério, né, que hoje eu vi alguma coisa assim, que quando respeito, existe respeito, né, entre religiões, né, as pessoas respeitam, é muito bom. E hoje eu assistindo, né, aí um conteúdo falando sobre Andrés Surac, né? E são pessoas assim, pessoas evangélicas, que têm muita fé em Deus, porém, esse canal, quando eu estava falando da Andrés Surac, gente, eu me arrepiei todinha. Eu vou até deixar pra vocês aqui, depois, no link, o canal onde fala da Andrés Surac. E colocou, né, até uma vidente aí, onde essa vidente faz revelações. Eu, quando eu fiz, né, as minhas tiragens de cartas aí pra Andrés Surac, eu já tinha visto, né, que ela não fez a escolha de um bom caminho, que esse caminho poderia trazer nada de bom pra ela, né? Inclusive, que o Tiago tem sentimentos por ela ainda, ele gosta dela, né? Ele só que ficou chato, né, as escolhas dela aí. E ele não ia compactuar com isso. Então, ela fica com aquela coisa de cinco minutos dela, né, que já vem de problema aí psicológico dela, não sei, né, gente? É... Eu acho que é o tal do borderline, algo assim. Mas isso não justifica ela ir pro lado errado. E aí, gente, eu me deparei com esse canal que ele diz assim, que quando Deus usa, ele usa quem ele quer. Usa a vidente, usa a feiticeira, usa quem fala a palavra, prega a palavra de Deus, usa qualquer um. Quando Deus quer falar, Deus usa qualquer um. Então, ela diz que tinha, esse canal diz que tinha muitas mulheres videntes, feiticeiras, pessoas de Deus, todo mundo tentando abrir os olhos de Andrés Surac, só Andrés Surac que não está vendo. Então, quando eu vi isso, gente, eu senti um respeito muito grande. Sabe quando você arrepia? Eu arrepiei quando eu vi o canal da Lana Lima falando que quando Deus... Então, assim, ó, o que que eu vejo, gente? O pessoal fala assim, ah, mas Andrés Surac não é a única. Ah, mas Andrés Surac, tanta gente faz e não acontece nada. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Andrés Surac é uma pessoa que ela é influenciadora. Ela arrasta muitas pessoas. milhões, né? Vamos falar assim, mil pessoas. Muitas, assim, ajuntando todas as redes sociais, tá? Aí a pessoa vem, conta uma história, né? De superação, que Deus deu nova vida, cria livros, vai pra igreja, faz pregações, né? Aí, de repente, a pessoa, tudo aquilo que ela contou, que ela sentia enojada, tudo aquilo que ela falou que Deus tirou ela, que ela sobreviveu por causa que Deus deu uma nova chance, ela vai e volta a fazer tudo de novo. Então, gente, isso não é uma coisa escondida. Isso daí que ela faz é uma coisa que tá aberto pra todo mundo ver e influencia pessoas, tá? O problema não ser, ah, é porque Andrés Surac não. É porque Andrés Surac é uma pessoa conhecida. E ela, assim, uma hora ela quer pregar uma coisa, daqui a pouco ela quer voltar pra uma coisa que não tem nada a ver com pregação, que ela mesmo sabe que não é bem-vindo, entendeu? E aí, o que que acontece? É óbvio que não vai dar bom, né? É óbvio que não vai dar bom. E aí, as pessoas, tipo, quer criticar a gente. Ah, mas quem é vocês pra falar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com o Andrés Surac? Quem é vocês, né? E aí, gente, o que que acontece? Vocês acham normal uma pessoa vir aqui, prega a palavra de Deus pra vocês, e, de repente, a pessoa volta, fala assim, ó, tô na, né? Tô numa boate, tô assim, tô assim. Gente, é uma mistureba que não pode acontecer. Ou a pessoa prega a palavra de Deus, ou a pessoa vive na vida, tá? Assim, a gente não tá criticando a Andressa pela vida que ela tá. A gente tá criticando, é, porque ela pregou muito sobre Deus. Ela fez livro, ela contou histórias que caiu por terra, gente. Entendeu? Aquele livro dela, ela vendeu todos aqueles livros, contou uma história de superação, e agora? Ela voltou pra mim. Pra mesma coisa. Tipo, será que aquele livro foi verdadeiro? Será? Então, pessoal, os livros dela ajudou muita gente, né? Porém, tudo que você faz volta pra você, né? E aí, quem garante que ela tava pregando a palavra e tava andando certinha, já não tava andando errada, né? A pior coisa que ela fez, né, foi ter voltado aí, pra ela não ter necessidade, gente. Isso daí se chama ganância, tá? Pra quem já tinha investido nos produtos maravilhosos, tá? Os produtos da Andressa são maravilhosos. Eu adquiri o produto, eu vim aqui, eu mostrei pra vocês o produto dela, sabe? Muito cheirosos. Você passa aquele creme, aquele amarelinho que tem brilho, dá ar de bronze, sabe? É muito bom. O batom dela é gostoso. Então, são coisas que tem saída, que venderia muito se ela entregasse na mão de Deus, sabe? Ela tem um salão, ela tem um YouTube, ela tem um Instagram. E tudo que ela pôr amor e carinho, sabe? Expande. Então, assim, tudo tem um preço, né? Será que vale a pena ela pagar esse preço de ter contado uma história que Deus tirou ela disso, tirou ela daquilo, né? Que influenciou tantas pessoas a ter fé e, de repente, ela cair pro mundo de novo. Tipo assim, ah, tudo aquilo que ela falou era balela, Deus não faz isso, não. Ah, gente, é complicado, né? Então, assim, eu gostei muito, né, do que o canal da Lana falou. Que a Lana falou que quando Deus quer usar, ele usa qualquer um, tá? Ele usa feiticeira, ele usa videntes, ele usa quem fala a palavra de Deus. Até um burro, se ele quiser, ele usa pra poder passar aquele recado. Foi isso que a Lana falou. E quando ela falou isso, gente, eu me arrepiei do pé à cabeça. Porque é a pura realidade, tá? As pessoas têm o dom de passar um recado, de passar uma palavra. Não é que a pessoa quer, nossa, é pras pessoas ficarem alertas, pras pessoas abrirem do olho e pegarem. Porque a gente tem dois caminhos, né? Quando você faz uma leitura de carta, você tá fazendo a leitura de carta pra pessoa, só que você já tá falando ali, ó, faz a escolha. Qual que é a escolha que você sabe que é correta? Porque a pessoa não é burra. Ela vai saber o que tá fazendo bem, o que tá fazendo mal, o que vai fazer bem, o que vai fazer mal. Porque a pessoa tá vivendo aquilo ali. Então, você vai dar um conselho e vai falar, ó, se você pegar esse caminho, vai acontecer isso, isso e isso. Se você pegar, qual que você vai escolher? E aí, a espiritualidade manda o conselho, né? Por que não é dom de Deus se você está ajudando uma pessoa, tá dando bons conselhos a uma pessoa? Então, assim, ó, pra mim, né, eu, gente, eu não acreditava que ela ia voltar pra essa vida. Cara, eu não acreditava, sabe? E depois, quando eu resolvi abrir minhas cartas, assim, gente, porque eu abria minhas cartas, assim, pras pessoas, né, que já sabiam, mas na internet eu nunca pensei em abrir. E sempre que eu vou abrir as cartas na internet, eu sempre abro bastante antes pra ver se depois vai sair a mesma coisa novamente. E sempre saem as mesmas coisas. Então, tipo assim, quando eu abri as cartas, eu vi, gente, que ela não pegou um bom caminho. E que, realmente, o Tiago, ele gosta dela, ele queria estar com ela. Só que ela é indecisa, ela é indecisa. E eu, gente, eu não acreditava que ele tinha tanto amor, assim, por ela. Eu desacreditava, por causa que a gente é resenhistas, né? Mas as cartas mostram que ele tinha, assim, ele queria, né? Tá, e a família, só que ele queria que ela fosse família. Só que ela não quer ser família, ela quer... Aí ela tentou ir pra um lado e que não deu certo, tá? Aí o que que ela falou? Não, eu vou ganhar dinheiro de todo jeito. Ela até, aí, desistiu, né, de ganhar o dinheiro. Ela já perdeu e nem tentou mais ir atrás aí do... Do macio aí, né, lá da igreja. Ela abandonou e falou assim, eu vou recuperar meu dinheiro na onde... Do mesmo jeito que eu ganhei. E ela foi, gente, agora... Só que ela não fez uma boa escolha. E a hora que nós menos esperar, nós não vamos ter boas notícias. Falta de conselho, falta de aviso não foi. A gente... Gente, ó, dos tempos que vem gente aqui, ó, né? Até que ela ia ser internada, que ela ia ser traída por alguém próximo. Isso foi falado e aconteceu, né? Que foi quando ela foi, aí, internada. Essa revelação foi feita ainda quando ela estava na boate grávida. E aconteceu quando ela foi internada. É, foi uma vidente que falou. E eu, como eu acredito, gente, eu sempre postava. E realmente aconteceu. E as videntes aí, os pregadores da palavra de Deus, tá todo mundo alertando a Andressa Uraque. E ela não quer atender. Se eu fosse ela, eu abria do olho e parava enquanto é tempo. Ela não precisa ganhar tanto dinheiro assim. Não precisa. E já que ela tem coisas que é tão caras pra manter, venda e guarda o dinheiro. E vive normal, gente. Não precisa viver uma vida assim. Entendeu? É isso que eu falo. É mais um recado pra Andressa Uraque. Espero que ela escute. E ela abra do olho enquanto é tempo. Porque o tempo está acabando. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E não tem nada. E não tem nada.